Eliud Kipchoge ameaçado de morte. É isso mesmo. Eu sou Demetro Carvalho e você também é corrido. É, meus amigos, você não entendeu errado não. A internet pode ser bem tóxica e Eliud Kipchoge sofreu ameaças de morte, tanto ele quanto a sua família, o local de seu treinamento, a sua mãe. Isso depois do episódio da morte de Kelvin Kipton. A gente relatou aqui que muita gente ficou ali acreditando que Kipchoge poderia estar por trás disso. Ele falou que isso foi terrível para ele. Foi o dia mais triste da vida dele. E ele falou que isso, inclusive, atrapalhou o seu preparo para a Maratona de Tóquio. Ele ficou três dias sem dormir. E lá em Tóquio a gente viu. Chegou em décimo lugar, que não é nada mal, mas foi a pior colocação de Kipchoge desde que ele estreou na Maratona em 2013. Isso tudo ele relatou à BBC África. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver completo. O projeto é bem longuinho. Tem bastante coisa, bastante detalhes com ele falando que teve que mudar ali o dia a dia dos filhos dele porque ele ficou com medo da proteção dos seus próprios filhos. Mas ele relatou o seguinte... Fiquei chocado com o que as pessoas diziam nas redes sociais que eu estava envolvido na morte deste rapaz, que era, obviamente, o Kelvin Kipton. Recebi muitas ameaças que iriam queimar o centro de treinamento, que iriam queimar os meus investimentos na cidade, a minha casa, a minha família. Isso não aconteceu. Mas é assim que o mundo é. E ele também falou que perdeu cerca de 90% dos amigos, gente que treinava com ele, passou a tratar ele de uma forma ali um pouco diferente. A sua equipe quis que ele retirasse o seu nome das redes sociais. Ele falou que não ia fazer isso não porque não tinha feito nada de errado. Está lá nas redes sociais. Mas ele disse que hoje em dia ele não confia nem mais na própria Sombra. Você deve saber que o grande sonho de Eliud Kipchoge é conseguir ser o primeiro homem da face da Terra a ser tricampeão olímpico da maratona. Ele vai para a Maratona de Paris que tem uma altimetria lá que não ajuda muito o tipo de prova que ele costuma fazer. Mas a gente quer ver ele pleno em ação lá para ver se ele termina de entrar na história porque é óbvio que ele já está na história. E para você acompanhar essa saga, você se inscreve aqui no canal porque a gente com certeza vai estar de olho nisso daí e vai relatar. A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho